O que você vai sair? Não é que a gente vai? Dançar. Dançar? Jura pra mim. Tem alguma coisa que eu não saiba? Vamos sair daqui. Eu não esperava que você falasse isso. Acho que eu fiquei meio surpreso. Sua mãe foi aonde? Não, não. Sou eu que mando aqui nessa casa, porra! Posso fazer uma pergunta? Claro, o que é? Por que você quis se matar? Por que você não se separa da mamãe? Onde é que você tava? Você sabe onde é que eu tava. Fala onde é que você tava. Fala onde é que você tava.